Aô, meu vaqueirão, isso é forró imperador menino O forró das vaqueiradas E mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil a princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem E ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias, a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Corpo de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Isso é forró, imperador Estúdio Guimarães Ele muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Corpo de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar O forrozão das aquejadas, menino Promocional 2021 O ensaio do imperador Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar